Pessoal, quanto que ganha um consultor de ergonomia, um profissional que tem uma consultoria de ergonomia? Não existe um salário fixo, até porque você vai ter uma consultoria de ergonomia. Eu tenho a consultoria Soluções Ergonômicas há quatro anos e, dependendo do serviço que eu fecho, o porte da empresa que eu atendo, quantas análises serão feitas, quantos treinamentos serão feitos, tem orçamentos variados e diferentes. E, obviamente, quando a gente fecha um serviço grande numa empresa, um orçamento grande, às vezes a gente fica lá um mês, dois meses, três meses trabalhando. Orçamentos menores, a gente fica lá poucas horas, um, dois dias, no máximo uma semana. Então, varia bastante. Só que, se você for comparar os valores que a ergonomia paga pelos serviços, a nossa produção, ela é muito superior do que a grande maioria, eu diria que de 80% a 90% das profissões convencionais, tá? Eu vou passar com vocês os meus orçamentos mais recentes que eu fechei. Então, eu peguei na minha consultoria, nas Soluções Ergonômicas, peguei os últimos três ou quatro orçamentos fechados. Isso aqui é um recorte da proposta comercial aprovada. Alguns desses serviços eu já finalizei, já entreguei, já recebi. Outros eu estou em andamento e outros eu vou começar na empresa. Esse aqui foi um dos últimos serviços que eu fechei. Foram três palestras de ergonomia em uma CIPAT. O que é CIPAT? Semana interna de prevenção de acidentes do trabalho. Três palestras em três turnos, então eu fui de manhã, de tarde, de noite e dei três palestras. Três turnos de uma hora. Eu cobrei R$400,00 por palestra, por hora. Então, esse orçamento fechou em R$1.200,00. Então, em um dia, eu fui numa mesma empresa, manhã, tarde e noite, dei três palestras de ergonomia e faturei R$1.200,00. Bruto. A gente paga um pouquinho de imposto em cima das notas dos faturamentos, mas se você tiver uma excelente orientação no teu começo, você entra no Simples Nacional, pega um KINAI bom e paga só um pouquinho de imposto. Então, desse valor de R$1.200,00, tira ali 7% e 8% no máximo de custo de imposto, tá? Esse outro orçamento, eu já realizei. Foi de treinamento de ergonomia e de análise ergonômica. O que foi contratado? Isso aqui eu já recebi, inclusive, tá? Foi análise ergonômica de um hospital, só que só de um setor, um setor de internação, tá? E só do cargo de auxiliar de enfermagem, que era durante o manuseio dos pacientes. Eu, no caso, tinha que analisar o manuseio dos pacientes, se estava ergonômico ou não, nos setores de internação, de dois hospitais. Foi R$3.000,00 para seis análises, ou seja, peguei seis manuseios de pacientes diferentes, um com rampa, um na maca, outro na cadeira de rodas, um paciente de passar o paciente do leito para a poltrona de paciente, da poltrona para o banheiro, da poltrona para a cadeira de rodas. Então, foram seis análises, dentro de um cargo de auxiliar de enfermagem, deu R$3.000,00, isso aqui, em uma semana eu terminei tudo, tá? Em cinco dias, na verdade, né? Cinco dias úteis. E esses treinamentos, como eram oito turmas para um mesmo contrato, eu cobrei bem mais barato, eu cobrei R$250,00 por treinamento de uma hora. Então, R$250,00 por hora de treinamento, deu R$2.000,00 para oito turmas. Quatro turmas num dia, quatro turmas no outro dia. Então, R$2.000,00 para dois dias de trabalho ali, quatro turmas de uma hora por dia. Total, R$5.000,00. Esse trabalho aqui, se for colocar na ponta do lápis, foram sete dias úteis de trabalho, tá? Isso aqui eu fiz de segunda a sexta, eu finalizei tudo, entreguei, fiz apresentação para a empresa. E esse aqui foram os treinamentos que serão entregues, né? Mais dois dias de trabalho. Então, sete dias úteis, R$5.000,00 para análise ergonômica e treinamento. Esse aqui, análise ergonômica do trabalho, essa aqui já foi feita, tá? Já foi encerrada, já foi entregue. Foi uma análise ergonômica de 130 cargos, tá? Uma empresa de médio porte, um orçamento bem significativo, R$61.000,00, tá? Foi cobrado para analisar 130 cargos, 130 funções. E foi um orçamento que eu terminei em... Foram três meses. Só que como eu sempre estou envolvida com muitas outras coisas, então eu dou muita aula, eu dou muito curso, eu faço as lives, não é sempre intenso assim, mas como eu tenho as minhas mentorias, os meus cursos, eu não tenho 100% do meu tempo disponível para fazer as análises nos clientes, né? Eu tenho que ficar ali fazendo a gestão do meu tempo. Mas se eu fosse, talvez que nem alguns de vocês hoje, que pode se dedicar 100% só para análise ergonômica, só para treinamento, daria para terminar em dois meses de boa. Tudo bem que daí quem está começando naturalmente demora um pouquinho mais, né? Então vamos, né, deixar ali os três meses mesmo. Foram três meses de trabalho nessa empresa para finalizar essa análise ergonômica de 130 cargos, misturando postos administrativos e postos operacionais. É uma empresa mista, né? Não é só escritório, tem produção também. E já foi finalizado, já foi entregue essa análise ergonômica. O que eu quero falar para vocês sobre isso? Eu fiquei três meses indo na empresa todo dia? Não. Para fazer análise ergonômica, como que funciona? A gente separa alguns dias para ir na empresa, para fazer as colegas, entrevista, medidas. E outros dias a gente separa e fica de home office fazendo o nosso laudo, fazendo o nosso documento. Então esses três meses pode colocar aí que, sei lá, uns 20 dias eu fui na empresa e o restante todos foi de home office para fazer o laudo. Uns 20 dias de coleta, 20 a 25, não lembro com precisão. E o restante fazendo o laudo no computador, tá? Então se você for colocar aí por mês, 61 mil, três meses de trabalho, aí eu presto um pouquinho de assessoria depois, mas é mais online, tá? Não é nada de ter que ficar indo na empresa. Eu explico bem com detalhes na minha mentoria como que funciona o término do trabalho e até onde você vai, que depois disso a empresa tem que contratar um segundo serviço de você que é de gestão, que daí já não entra mais dentro da análise ergonômica. Então se for colocar na ponta do lápis aí, 20 mil por mês para trabalhar. Foi um trabalho intenso, não vou dizer que é mamão com açúcar, eu não estou aqui para mentir para ninguém, tá? É estudo, é trabalhoso, tem que fazer um documento muito bem feito, mas compensa cada centavo. Isso eu posso falar de peito estufado.